E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. E aí pessoal, bora lá assistir os vídeos. E o Coringa fez a aldeia pegar foda. Eu sou o Snoop Dogg, os cara desacredita, realmente eu pareço meu truta, olha que fita. Estou com o elevir dele, realmente essa é a fita, cê é tipo o Snoop Dogg, no beat quara grita. A minha foda, cê é maldade, cê só doutor em fazer, essa rima eu já fiz, e você até quis fazer, smoke we every day. Essa rima eu já mandei, ele até arrancou grito, só que ele foi pro delenio. Eu não me defende, eu não ganho sozinho, óbvio otário, o que eu ganhei de você, você não fez de aniversário. O que é que você quer falar? Sinceramente meu mano, você pode até pular. Cê falou que eu não mato sozinho, realmente eu mato. Vou falar qual que é a fita, vou te explicar qual que é o fato. Realmente eu só ando sozinho, eu vou te explicar o fato. O que eu parejo medo, e se eu sentir medo eu mato. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada. Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Você até falou, mas cê tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou que já me pôr no fundo do poço, esse é o esforço, tira meu espaço. Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Já tá, já tá, já tá. Sabe que você é freguês. Tô rabava ovo, tá queixando comigo de novo. Acho que não aprendeu nada da primeira vez. Já tá, já tá, já tá, já tá. No fundo do poço não cabe na bala, porque eu já nasci lá. A suave eu vou gaguejar quantas vezes for necessária. E quantas vezes for necessária, pra mim nunca mais gaguejar. Não vai ser contra você, conta qualquer um que tiver na minha frente. Eu tenho muito pra ensinar, muito pra entender. Eu errei de novo, cê falou do erro de novo. Vamos ver, eu deixei a mina conta pra explodir. Se você pisar, eu me foda com todo esse jogo. Você perdeu o jogo, viu? Você se fudeu. Igual eu disse na última vez. É que quem não pode errar sou eu. Só que eu falei que eu sou o dono do jogo. Por isso que eu e eu tô no tabuleiro. Prado, você vai perder sete vezes. Porque eu que decidi os três sete erros. Tá aí, cara, eu vou te bater. Eu tenho vontade, o prado já tá no caminho. Com certeza você nunca vai arrumar nada. Porque eu vim, não te batiram com o cozinho. Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho. Eu tenho erros pra compensar. Por isso eu tento aceitar. Eu sou muito melhor que isso tem sentido. O, 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 o. Ei, ei, é subi. Hoje eu já jogo tempera aqui. Eu sou MC, que eu te pato o dia inteiro. Você é muito melhor que o meu caminho. Só que de verdade hoje eu mato meu parceiro. Porque de verdade eu vim fazer a rima rara. Eu tenho boca pra calar e eu que vou calar primeiro. Demorou, parceiro? Tá ligado que eu sou da rua. Você tem boca pra calar. Então como uma atitude primeira coisa a fazer. Você tem que calar a sua. Vem, eu badei em você. De uma coisa eu sei. Falou que era o dono do medo. Joga o jogo. Valeu, não ganha. Porque hoje eu deixo vocês em sua gameplay. Obrigado de coração mesmo, rapaziada, pelo apoio. Deixa o like e se inscreva no canal. O que você está achando do vídeo? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate e volta? E qual o flu você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flu e qual o flu mais viciante? Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. E aí, mano, você não é guerreiro. Faça o freestyle que eu sou o verdadeiro. Tô te enchendo de punch pra você ter ideia o que eu vou verdadeiro. E aí, mano, você tá ligado pra ter de verdade que você é ensinante. Olha o brinquedo, essa pérola, mano, te ensinando que você não sente abante. Só que você tá ligado, faça o freestyle, mano, já mando aqui. Hoje meus olhos são de tromalina e hoje minha vitória igualzinho Rupi. E aí, mano, você tá ligado que você vai morrer. Pode falar de fã, vou ensinar coisa a você. Rupi, você é montanha. Rupi, calma, seu moleque. Rupi, o que é uma montanha? Pro mal, né, do trap. Tá ligado, calma, tá ligado. Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado. Vou falar de novo, tá ligado, tá ligado. E a carne não vale nada, a carne preta é mais barata. Rupi, o ventano, viu? Como eu faço, você não vai pegar. Vou fazer isso aqui, mano, eu vim só pra te matar. Quebra meu espelho, você é tão ruim. Rupi, o que é o espelho? Fala isso, espelha em mim. Quem tá fazendo isso, não vai dar aqui pra você. O que é isso, eu faço, mano, isso que é R.A.P. Mano, calma lá, chego agora, MC. Flow verdadeiro, desde 2018 fazendo isso aqui. Voltando ao foco da batalha. Atenção, todo jogo não é loto, mano. E sem dar falha, eu já volto e já miro. E aí é fechudo, zoado, fudido. Acha que é pá, mas agora, mano, só conta com isso. Pois, em frente, são versos, mano, às vezes tem a resposta. Seu amigo fica tudo mandando um verso, bom que ninguém gosta. Fala não pra caralho, mas até agora não teve a proposta. Que isso é bom de falar, na hora que nós manda rima que vocês não gostam. Nós não gostamos porque você rima mal. Eu tenho cara de peixe, o magrão tem cara de pau. Eu não fazei as respostas pra MC. Quando eu rimava no quarto, só tinham as paredes pra me aplaudir. Então hoje, é como o meu renascimento. A gente faz a rima e não tem julgamento. Porque essa situação que você puxa é comum. Pra portar sempre tem um monte, pra ajudar não tem nenhum. Queria mais, se seu time fosse eficaz. Aê, se cê me matar, da onde eu venho bem mais. Então, por enquanto, parceiro, faz o que foge. Pois, senão, você se fode. Eles acham que você é super-herói, tá? Eles chamam o bate. Homem. Eu não sou o homem, homem. Você tá onde? Você se esconde. Vou matar um por um até secar sua fonte. Aí, meu mano, cê sabe que nós não supões. Você fala que vai morrer, então já tô esperando quem veio depois. Então espera, porque aqui você já destrava. Aê, parceiro, nós não é a fonte. Nós tá correndo, nós é a própria água. Se essa aqui é isso, nós tá diferente. Cê tá vendido. Cê é água dentro da cristal, na prateleira. Fudido. Realmente, água corre. Eu sou amante da mãe natureza. Só que hoje o pavão morre. Tentou nadar contra a correnteza. Aí, você me entendeu? Meu cristal é uma reteza. Tá só no gesto, nos príncipes e princesa. Vou sempre contra a correnteza, mano. E só na minha abraçada. Se eu afogar e não morrer, mano, pra mim não deu nada. Depois pulo no mar e tô tranquilo, porque eu sei o que eu faço. Aí, peixe, você lá dentro nada. Aqui em cima é o mesmo que faz falhar. Cê sabe o que faz? Meu mano, você é o inútil. Eu sou o xiriú. Inversou a cachoeira, depois inverto o seu pensamento fútil. Meu mano, eu tô nadando conforme o fluxo do rio. E todas as divas que eu te matei nesse round causou um arrepio. Barulho pro NEO, família. Jornal da peça. Já pela plateia. Jurados em 3, 2, 1. 1 a 0 NEO, o treino começa. Aí, aí, já é. Vem, vem, vem. Vem, vem, o mundo é meu trecho, a mulher vai no Rio, bate o cigarro no Rio, bate o cigarro no Rio, vem O mundo é meu trecho, a mulher vai no Rio, bate o cigarro no Rio, bate o cigarro no Rio Vem, cantar igualdade, à humildade, à liberdade, aos manos da cadeia, na má humildade, mano, na verdade Eu tô suave aqui na aldeia, porque meu rap incendeia Cê falou que eu tinha uma cara de beijo porque eu sou josa Eu piso a minha feta dentro da barriga da baleia E é claro, mano, você perdeu no barco Você sabe muito bem que não tem condonência Mas quais consequências eu arco? Eu arco, realmente, meu amigo, eu não tenho ingratidão Quais consequências eu arco, mas a minha flecha atravessa o seu coração Volta pro seu curso de artilharia Cê tá querendo me aceitar com uma flecha Parar com essa ideia, algum dia você cria Se fosse tudo isso mesmo com arte na mão E a moça que sentia um canhão Falava que é o mais, mas tudo isso eu já vi da sua parte Negão, pega a visão Cê já quer falar, mas não vai pegar meu Eu arco, muito, menos da curva Mano, às vezes eu vejo que tô fardo Foda-se, essa vida é injusta Mas tô sentindo, eu não paro Quero que se foda, curto na luta Eu tô mandando, disparo E amassando, para os filhos da puta Mano, você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi puta Ela fez em mim sim, essa é minha profissão E tudo que você não tem que ter no putão Hoje você é comum Você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora é legal, mas aí você pega a visão que é outra parada O jogo tá sendo jogado, eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta Não faz ela ser uma errada Um, misturei essa pegada Ah, ô filho da puta Troca a levada Troca a levada? Só que você se perdoa na luta Volta pra cruz Porque Jesus também andava junto com as prostitutas Isso que você não tá entendendo Por que é muito fácil tá do lado forte Depois você não entende, só tem que me ouvir Eu fico do lado dos estratos E presto minha força bem-lhes pra seguir Não vou ficar insistindo no que nem polui Não queria falar do bagulho sobre só Mas só que aí você não pegou o lado ruim Cê não querendo, sabe me tirar Nas ideias não sabe me trocar Mano, na onde cê mora Filha da puta é o jeito que cê tem de parar É o jeito que a gente cobrar o errado E hoje você é focado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós caímos no porrado Na hora legal porque isso é mentira Cê já tá ligado Mas fica tranquilo que eu sei que no momento Que eu envolvi outra pessoa já parte do errado Só que esse lado que cê tá falando É sobre a figura de linguagem Porque no fim das contas Você só ganhou essa batalha com sua malandragem Cê que sabe piada Obrigado de coração mesmo a todos Pelo apoio e pelo carinho rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou um Top 15 MCs Que você mais gosta aqui do canal Rimeu Solo HD rapaziada E deixe nos comentários O que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas Que você acha que merece reconhecimento Aqui no canal Rimeu Solo HD rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rimeu Solo HD aqui Tchau